Mata esse cara no trap, eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar nessa batalha Que se copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem bacoarra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Manda ver agora como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada Me partilha seu espaço Falando pra caralho, tá ligado, manda, que eu sei Vou matando esse cara agora, manda Eu lembro que você até falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que você manda Manda ver esse cara sua boca aqui, J.A. Fecha preta, não sei lá, só fecha branca Você trabalhou e se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara, fiquem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Se essa alegria é muito bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, sabe, eu sou sujeito, homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe que o Pinto Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer, comparado tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a gente é comparado Eu posso estar de vir no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo Mano, quero ver se liga Jailuk vai chegando agora, mano Mas você arrumou briga Sempre calmo, mano E você arrumou briga Jailuk te matando Com a levada camomila Mas verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, não fica frio, aê Acabo contigo na construção 70 só que você não quiser Porque você não manja de glumidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Polo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Fato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dele está descolando a sola Eu vou te dar um joda É muito confortável pisar em bosta Eu sei Eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que... É, cê tá ligado mano Você quer que não fala nada Sabemos mano que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado mano não entende dessas parada Quer falar de trap mas seu lifestyle é fake Quando assim mano o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make É o próprio beat make é mais futebol E isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs hip hop exageram nos looks Eu tô lá na minha casa batando no Frutalup Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara se faz é o seguinte Pau no fundo hype eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, bico com tudo FL20 Ei, só que você é muito idiota mano É, cê tá ligado é skit não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra dimensão cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela Tudo joga a faca E é por isso que é um fator Dá, tem cor, pode me coisar de um mago negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma foto, rapazeiro, mato você e o Bolsonaro E essa aqui é quem tá sendo É, eu falo besteira Mas o que eu nem se passa é de uma casa Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque o cabelo não tem certo Ei, pra você não é hip hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou na favela e logo cresceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três piões de ouro, pode ser de verbo esse filme Não me estressa, você falou aberto, só falou merda Não importa quanto time, é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando Isso são quatro versos, mano Isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Tá ligado, mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo, o piloto da NASA Você não é roubado de páscara Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano, você não é foguete Até porque cê sabe que cê não é um freestyleiro Você pode se achar o cara, mas roda de tudo Eu sou Sputnik, porra, eu que cheguei primeiro Cê é Sputnik, cê chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menorzinhos que passam rapidinho Se eu tô de XRE Então, se eu tô de naveira, é melhor cê lembrantar Porque seu baile tá comendo E o garoto tá dançando o marco, tá falando merda Mas tá lá pra maforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não empanto De R.A. eu sou foda, empina banco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com ação Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote 5 e era da rara Então, não, 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 tá Dudu, se tá marcando o ditonga que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor só não pagar de pagoezinho Pinha da ponte pra cá Eu posso pegar minha, mata o mano, não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra, faço drift, a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma O seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro Eu sou um fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plazga, pistola com meração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Errou, tudo que é melhor que seus amiguinhos Então, e se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se for uma radeira, é melhor essa coisa Onde bota fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe que eu não entendo as parada que você mana Você fala um monte de merda, só tem o clobo Então eu sou super ação, bota fogo, eu virei nego drama Então, e tal, e tal, e tal, e tal É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama destruir a minha casa Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa Eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara Com a síndrome de estrela Lula bolusco inveja nos outros Você ganha revolta, mas agora mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Ele tá falando de emoção Chega em casa, deixa de escrever no querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito, mano Ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica Ele tá falando, te acompanha Tipo no abacaxi, mas você tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, uma temporada Você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy, sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala medo, mas na hora acerta se ele quisesse um doce Acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga É pedir mensagem, então segue seu torpedo Que o Dudu tá mudando pra mim desde que o Dudu tá mandando te puxar Dime que desse MC pra acusar que eu me livro Dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou uma antena, te bater na eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é minto, o boy não existe Enquanto eu sigo sendo lenda fazendo minha correria Mas o que é isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço do hip hop Abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou